12 horas e 39 minutos, hoje no aniversário, desde que eu fui lá pro Passa Repassa gravar o Passa Repassa, que esse pessoal não me respeita mais, e agora eles inventaram de ficar me desafiando o tempo todo. Como hoje é aniversário da cidade, e o pão com tucumã e queijo coalho é patrimônio, é patrimônio agora, é patrimônio cultural, patrimônio cultural do Amazonas, ele foi tombado como patrimônio cultural. O pão com tucumã e queijo coalho, é um projeto de lei, o nosso xisca boquinho. Eu fui desafiada e eu vou ter que descascar os 5 tucumãs junto com a Chihame. Chihame, acertei, né Chihame? A Chihame é lá do Morada Café, parceira aqui da TV. Pode abrir agora, gente, mostra a Chihame. Chihame tá aqui, larga tua faca. A gente não plantou pegar na faca ainda, larga a faca. Então Chihame, que é lá do Morada Café, parceira. Alex, um grande beijo, um grande beijo pra Adriane, um grande beijo. Obrigada pela parceria de sempre. É o Morada Café que fornece os cafés das sextas-feiras do nosso 6 horas. Fica lá na Via Láctea, abre todos os dias. 3 horas da tarde, né, Anizinha que tá aqui? De 3 até que horas? De 3 às 19h30, todos os dias. No sábado? Todos os dias, 6h20 da manhã pra café. E aí 3h da tarde pra fazer café da tarde o tempo todo. 6h20 da manhã pro café da manhã e 3h da tarde pro café da tarde. No domingo fica aberto também ainda a partir das 6h até meio-dia. E sábado também abre o dia todo. Então é só ir lá que você vai comer o melhor pão com o tucumã. Estamos aqui com 5 tucumãs cada uma. Eu tenho 5 tucumãs e Chihame tem 5 tucumãs. Credo, Chihame? Acho que eu escutei o que chama lá fora. Tô ramosa, gente. Tô nervosa. Vou botar um cronômetro? Tem cronômetro? Como é que vai ser? Vamos pegar a faca. Tô com medo. São 12 horas e 40 minutos. A proposta é quem descascar mais rápido os 5? Peraí. Não conta não. Quem vai dar o vai? Não tô contando. Peraí, tem que dar o vai aqui pra ela poder ver. Senão só eu vou escutar. Posso dar o vai? Ah, achei a Evna vai dar o vai. Atenção. Vai. Vai. Ai, meu Deus. 40, rapaz. Aqui é o 40. Tem que tirar toda a casca. Opa! Quero nem saber, hein? Ai, meu Deus do céu. Tomara que eu não decepe o dedo, senhor. A faca é amolada. Essa faca é amolada, né? Ei, me conta aqui, ô... Sirami, Sirami, olha aqui pra mim. Conta, Márcia. O que é que tu tá fazendo mesmo lá? Qual é o horário que tu trabalha lá, hein, Sirami? Puta que pariu. Alguém pega meu tucumã? Ei, Sirami. Pera aí, minha filha. Fala pra mim aí o que que tu faz. Temos outra unidade no Parque 10, no Shop Mall. Abre das 8 e fecha as 1. E abre as 2 até as 28 horas. Ai, Jesus, tá escorregando, meu Deus. Me tomou, me tomou. Vou limpar não que eu vou perder tempo, porque a Sirami é perigosa. Olha a faca! Olha lá, filha. Você está gritando. Ela tá no último, hein? Eu acho que eu cortei o dedo. Minha Nossa Senhora, tu jura? Eu não, hein? Arruma um papel pra ela. Eu acho que tu devia parar pra cuidar do teu dedo, Sirami. Vai lá. Eu acho que eu escutei te chamar lá fora, Márcia. Não vale, o meu tá muito verde. Eu não escolhi nada. Nenino, o meu também tá verde que só. Meu Deus. Tá muito verde o meu. É, o meu também tá verde, olha. Tá saindo os pedaços. Eu vou conferir aí, então. Eu vou fazer o teste pra ver que tirou todas as cascas. Ei, vai passar uma tirazinha ou outra, hein? Não. Quem tá no último? Eu? Descascar tudo pra você, descascar tudo. Vou conferir, hein? Ó, tá. Vou adipar mais esse aqui. Deixa eu ver. Calma, Maria do Bairro. Vou conferir. Tá muito verde, Márcia. Deu uma lapadinha aqui também. Eita bagaceira. Menina do céu. Valendo, gente. Eu também dei uma lapadinha aqui, mas foi bem de leve, gente. Porra, coitada da... Olha, você vem de trabalho. Ai, eu falei palavrão. Desculpa. Mãe. Pai do céu. Pronto. Eu falei? Eu falei, gente? Minha Nossa Senhora desculpa, gente. Qual é o prêmio que eu vou ganhar, hein? Não quero abraço, não. Tu tá bem aí, Shirame? Shirame, chupa, chupa, chupa. Chupa, Shirame, chupa. Gente, confere. Cadê a auditoria pra conferir os Tucumã? Ah, não, mas não... Meu irmão, cola em mim que tu brilha, rapaz. Shirame. Obrigada, Shirame. Arruma um band-aid pra Shirame. Obrigada, Shirame. Obrigada. Mas obrigada por ter vindo. Convida todo mundo pra ir lá pra morada. Eu convido todos os Manausense... Segura aí, mano, o negócio pra me sangrar teu dedo. Vai virem a tomar o café da manhã de 6h20 às 11h da manhã e das 13h às 7h30. Obrigada, Shirame. Um feliz aniversário da cidade. Obrigada, Alex. Obrigada, Adriane. Um grande beijo. Amanhã são 200 reais do Segredo do Coffee na sexta-feira, hein? A gente encerra o nosso programa da comunidade. Fique agora com o Fala Amazona. Shirame, por onde tu vai, Shirame? Fica aqui comigo. Fica aqui comigo, Shirame. Isso, a Shirame vai ficar aqui comigo. Eu vou ficar falando. Conceição! Um beijo, um beijo, um beijo. Conceição hoje aqui no dia do aniversário da cidade, né? Conceição Sampaio tá aqui. Vem cá. Vem cá, me dá um beijo. Saudade. Pronto. Agora vai pro teu setor, vai. Vai lá pro teu setor, pro teu escritório. Que eu vou te chamar de novo, hein? Vai lá pro teu escritório que eu vou te chamar de novo. Obrigada de novo, viu, Shirame? Obrigada, obrigada, Alex. Obrigada, Adriana. Obrigada, Anizinha, que tá aqui também. Trouxe a Shirame pra gente. Um beijo pra você. Conceição Sampaio, no Fala Amazônia, é contigo.